Sete pessoas foram presas nessa quarta-feira, uma delas aqui em Piuí. As prisões ocorreram durante a operação realizada pelo Ministério Público e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Crimes Organizado, GAECO, contra uma organização criminosa especializada em assaltos em rodovias e propriedades nas proximidades do Lago de Furnas. Bem, segundo o Ministério Público, seis homens e uma mulher foram presos durante a operação. Também foram cumpridos outros seis mandados de busca e apreensão em cidades da região. Isso é o que explica o promotor de justiça da Comarca de Passos, Cristiano Cassiolato. Nós tivemos o cumprimento de sete mandados de prisão. Foram sete presos, quatro em Carmo do Rio Claro, um em Piuí, um em Alterosa e um dos indivíduos já se encontrava preso por um outro caso, que foi uma operação anterior, que foi realizada aqui em Carmo do Rio Claro e em relação a ele já é o segundo mandado de prisão preventivo. O tenente Isidoro, da Polícia Militar, disse que, além das prisões, também foram apreendidos aparelhos eletrônicos, drogas e veículos. Nós tivemos a apreensão, como o seu capitão falou, de apetrechos e acessórios de arma de fogo, como munições de calibre .38, acessórios e materiais para confecção, trabalho do tráfico de drogas e outros materiais que também são de caráter cidiloso para não atrapalhar as investigações. Mas acredite, sim, que essa quadrilha estava atuando em diversos municípios da região e, como foi dito aqui, utilizavam-se de muita violência, muita astúcia e muita crueldade. Bem, segundo o promotor, a quadrilha era bem articulada. Cada um desenvolvia uma função em determinado fato e dentro da hierarquia criminal. Mas cada qual, dentro da estrutura organizacional, tinha o seu papel para determinado fato. A operação recebeu o nome de Ponte Torta, em referência à região onde aconteciam os crimes. O promotor Cristiano Cassiolato explicou como a quadrilha agia aqui na região. Na rodovia eram abordagens a condutores que necessariamente precisavam reduzir a velocidade de tráfego ao cruzar a ponte. Ali eles já haviam um local de onde eles se encontravam e aguardavam, então, as suas vítimas. A partir daí fazia-se a abordagem. Tão logo se cruzava a ponte, os redutores de velocidade com diminuição obrigatória, eles eram cercados, rendidos, os veículos eram roubados, essas pessoas submetidas a gravíssimas ameaças e, derivando disso, passou-se, então, a invasão a propriedades rurais. Eram alvos cuidadosamente selecionados, eram alvos estudados, a partir do que? As invasões haviam com a manutenção dessas pessoas reféns em determinadas situações, até com prática de tortura. Bem, ainda segundo o promotor, o material aprendido será analisado e o conteúdo avaliado para eventuais novas fases. Os presos serão encaminhados para presídios da região.